Há muito tempo, em uma pequena aldeia cercada por colinas verdejantes, vivia um jovem chamado Davi. Ele era um simples pastor de ovelhas, conhecido por sua coragem e habilidade com a funda. Em uma terra distante, porém próxima o suficiente para ser uma ameaça, estava o temido exército filisteu, liderado por um gigante chamado Golias. Golias era imponente, vestido com uma armadura reluzente e carregando uma lança tão grande quanto um tronco de árvore. Ele desafiava diariamente os guerreiros de Israel a escolherem um representante para enfrentá-lo em um duelo, determinando assim o destino da batalha entre os dois povos. Davi, ao ouvir os desafios do gigante, sentiu uma chama de coragem arder em seu coração. Apesar de sua juventude e falta de experiência em batalhas, ele se ofereceu para enfrentar Golias. Os outros o olharam com incredulidade, mas Davi insistiu, confiando na força interior que o guiava. Em vez de aceitar a armadura e espada oferecidas pelos soldados, Davi optou por sua funda e algumas pedras lisas que ele havia recolhido no riacho. Ele se aproximou do campo de batalha com determinação e uma confiança aparentemente desproporcional à sua aparência frágil. Golias, ao ver o jovem pastor se aproximar, zombou dele com risos trovejantes. No entanto, Davi permaneceu firme, concentrando-se em sua própria força interior e na crença de que não estava sozinho. Quando a batalha começou, Golias avançou com sua lança, enquanto Davi girava sua funda e lançava uma pedra com precisão. A pedra encontrou seu alvo, atingindo Golias na testa com uma força surpreendente. O gigante caiu ao chão, derrotado pela coragem e habilidade de Davi. A pequena aldeia inicialmente cética e rompeu em celebração. Davi, o improvável herói, havia derrotado o gigante, não pela força física, mas pela coragem, confiança e habilidade única que possuía. Sua história se tornou uma lenda, lembrando a todos que às vezes, os menos prováveis podem superar os desafios mais formidáveis.